Música 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 Está quente aqui? Acabamos de pousar São José Estamos aqui para o nosso primeiro trabalho juntos Depois de muitos anos Eu não lembro quando foi a última vez que a gente Trabalhou juntos Mas voltou aos velhos tempos Sim Aqui em São José a gente veio para dois compromissos O primeiro com o Dr. Gustavo Que é o meu médico vascular E daqui depois a gente segue Tanto eu quanto o Edu juntos Para a fábrica da Codilar Onde nós iremos trabalhar pela primeira vez juntos Estou muito feliz, muito empolgada Nova fase de vida, tantas novidades E agora nosso primeiro trabalho juntos Música Música A gente veio buscar uma técnica um pouco diferente Como todo mundo sabe, eu já tratei as minhas varízes Já mostrei alguns tratamentos Mas o que ele faz é muito diferente Nós vamos conhecê-lo agora e eu vou mostrar para vocês Os exames que eu preciso fazer hoje E também um pouco do procedimento Música Música Olá, bom dia Seja bem-vinda Obrigada, é muito prazer O prazer é meu Olha aí que você já tratou Então, eu trato das varízes desde os meus 15 anos de idade Minha família toda tenta Foi antes da minha gestação Depois da minha gestação Olhezinha de 2010 Olhezinha de 2010 Olhezinha de 2010, semana passada Música 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 Agora que é isso? Nossa, dá pra ter tudo É a câmera cagoueta Cagutíssima Essa câmera cagoueta, ela mostra tudo que vem aqui Esses pretinhos são do Evariz Tá vendo? Isso, isso Eu achei que esse daí tava bom É, não, é o contrário E como que é essa sensibilidade? Pode fazer, de boa Poxa, não precisa A última vez eu acho que eu passei uns 500 disparos Tá de boa Gente, terminei a primeira etapa do procedimento Mas o doutor Gustavo já me avisou que eu vou ter que fazer alguns retornos Porque além dos vazios, a gente também vai tratar varizes que apareceram A safena tá ok, mas merece atenção Então a gente vai ter alguns retornos aqui pra São José Mas eu tô impressionada Primeiro com o conforto de todo o procedimento Muito rápido, muito tranquilo Depois, é... Estão de tecnologia Tem tanta coisa diferente Hoje o doutor Gustavo realmente é pioneiro nisso Pra eu entrar nesse trabalho aqui no Brasil Tô muito feliz E, lógico, as minhas próximas consultas e próximos tratamentos Eu vou mostrar pra vocês Até porque vão ser diferentes desse laser que a gente fez hoje Chegamos a 250 disparos E vai ter muito mais na próxima Música Ana Henrique com o Natural Life Tem vários produtos Gente, eu tô impressionada Eu juro, emocionada Ter tanta coisa assim é uma coisa tão incrível Música Aliás, vocês me deram... Vocês sabem o contrato que pode aprender de máximo aniversário, né? Claro, é? Meu presente é aniversário Presente é aniversário Música E a gente pode estar à frente agora como o embaixador da marca Muito bonita Produtos tão incríveis, gostosos, fazem bem pra saúde E que a gente vai divulgar muito pro Brasil todo A Sara vem dos produtos da Natural Life Ela vai trazer uns temperos aqui que o Edu assina aqui na Codilar Só que eu quero saber, Sara, uma coisa Cadê o tempero do Edu Guedes? Ai, meu Deus Porque é o mais famoso Brasil agora Por impor, só tem os segredos do Edu Agora esse segredo já foi revelado pela Codilar, né? Isso aqui é quando eu conheci ele Quando éramos apenas amigos Agora não é mais, né? Segredo do Edu Chega o que tava faltando aqui, ó Tá aqui, ó Tempero Edu Guedes Viu, amor? Tá no potinho agora Cê tá rindo? Mas é verdade, ué Quem que vai brincar com a Codilar? Ficou vermelho Gente, é só Codilar que tem tempero Edu Guedes Esse aqui é o original Esse aqui é o original Que mais bomba nesse Brasil Só que, desculpa, ele é todo meu, tá? Essa é uma focagem Agora eu vou adorar pra você Linda! Você é linda, menina? Mais um pessoal grande Não, tem mais um menino, obrigada! Olha, a próxima vez eu e ela não podem cozinhar Eu tô E a gente toma aqui Bora? São quantas crianças que são atendidas aqui? 70, né? Eu tô Sem nenhum custo 30 de manhã 35 35 Então começou com a parte dos pacientes transplantados Que precisam de acolhimento dos familiares E aí vem agora pra cá Aqui é o estacionamento da casa Como é que você chama? Lucas Lucas Que mais anos você tem? 8 8 Não, 8 É, 8 ou 7? 8 8 A gente pode acertar com vocês? Pode! 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 Por! Não! Ele se sentiu aqui danca um monte Ele dança um montão Professora, bota! Pode! Não precisa saber de uma dança Vamos! 2 3 4 4 5 5 5 6 6 5 7 6 E a gente quer propor ser padrinho, tanto eu quanto a Ana E a gente poder ajudar da forma que a gente puder Pelo tempo que a gente puder E pelo tempo que vocês precisarem da gente Porque eu acho que trabalho assim junto com quem é incrível Com quem rezar, com quem tem sorriso maravilhoso É muito bom Então o madrinho como padrinho, a gente tem vezes aqui Também como pai e como mãe pra poder ajudar, né? Porque essa é a responsabilidade de padrinho e madrinho E a gente quer saber se eles aceitam, né? Pode! Foi um prazer conhecer todos vocês E vocês realizem todos os sonhos que vocês queiram realizar E sempre, qualquer sonho de criança Eu tinha um monte de sonho pra procurar a criança também A gente sempre tem que pensar positivo que aquele sonho a gente vai conseguir Pra tudo isso é muito importante a gente ter educação A gente estudar A gente... Respeitar pai, mamãe, os professores... Saímos aqui da casa Thales, agora a gente tá voltando pra fábrica da Codilar A gente vai dar um rolê na estrutura toda, né? Natural Life e depois Codilar ou vice-versa? Aqui a gente vai na... Aqui a distribuição Não, não... Aqui a... Administração primeiro e aí depois a gente vai pra outra parte da fábrica O dia hoje tá intenso Mas tá valendo a pena cada segundo O primeiro dia de trabalho O primeiro dia de trabalho Vamos chegar aqui na fábrica da Natural Life A gente saiu do complexo da Codilar Onde faz os temperos do Edu E agora a gente vai paramentar pra poder entrar aqui no espaço de produção O cheirinho aqui fora já é espetacular Tem alguma coisa a santo aqui perto Olha que delícia isso, imagina você conseguir entrar e ficar pertinho da produção E eu não quero ficar de pôr na mão Não pode, não pode pôr na mão O Edu fica me olhando e ele fala assim, só passa na sua cabeça A mesma escandalosa de sempre Isso aqui é tudo pra fazer biscoito com cobertura de chocolate, sem lúten. Olha isso! Meu sanguadinho favorito aqui dentro, você não tá entendendo. Ele é feito à base de arroz, é delicioso! É muito! Aqui não pode te mostrar. Aqui é segredo, a gente tem de fábrica. Nossa, funcionado! A gente assou até agora, faz parte, né? Porque a produção tem várias coisas, são assabas. Mas aqui é geladinho. O que que faz aqui, gente? Aqui é o pão. É o pão? Pronto, sabia que tinha que estar aqui. Eu adoro o pão. De novo, voltamos pro forninho. Cada máquina é um forno. O processo é algum dos itens que tem aqui na Natural Life. Música Gente, minha produção de biscoito é a coisa mais linda do mundo. Agora, conta pro pessoal onde a gente tá. A gente tá na fábrica da Codilar, toda essa linha aqui, desse lado aqui a gente faz os nossos produtos. Ali tá sendo feito erva-doce, aqui manjericão, aqui lemon pepper. Então cada uma dessas máquinas faz a produção de um item. São mais de 200 itens, então fica trabalhando o dia inteiro aqui, graças a Deus. São milhões e milhões de embalagens. Muita gente trabalhando, muita máquina, por isso que assim, tá bem alto o barulho. Espero que vocês estejam entendendo. O barulho é muito legal agora. É enorme, isso aqui é só um pedacinho da fábrica. Como foi voltar a trabalhar comigo? Foi ótimo, adorei o dia. Tem muito trabalho? Não. Foi bem bacana, nada. Porque a gente vai ficar mais chata, né? Não, mas eu vou te falar, o que eu mais gostei foi a gente ter feito aquele trabalho lá na Casa Tales. Eu acho que vai fazer diferença e é muito bom, né? A gente não tem ideia quanto muda. A gente tava um pouco cansado porque tava quente, tá? 41 graus naquela hora. Jura? Jura. E depois deu nova energia pra gente pra gente voltar e voltar a gravar, não é? Eu fiquei muito feliz com o dia de hoje. Também. Ó, compartilha o vídeo com todo mundo porque a gente vai gravar muito mais, tá? Não só pro meu canal, mas pro canal do Edu também. Beijo, até a próxima. Até para este link. Tchau.